Estudos produzidos pelo Banco Mundial já indicaram o enorme potencial do Brasil na geração de créditos de carbono, um mercado que já movimenta mais de 100 bilhões de dólares por ano no mundo, sendo uma das principais ferramentas para a descarbonização da economia e, consequentemente, contribuindo para o cumprimento das metas de redução das emissões acertadas no Acordo de Paris, esses ativos verdes, no entanto, ainda precisam ser regulamentados no país. Um substitutivo ao Projeto de Lei 412 de 2022, que tramita no Congresso Nacional, finalmente começa a avançar. A proposta do Executivo, que sintetiza outras iniciativas anteriormente apresentadas no Senado, cria o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões de Gases de Efeito Estufa, definindo a governança, os critérios de concessão e certificação, além de viabilizar a precificação desses novos ativos. Vale destacar que o substitutivo é fruto das contribuições da sociedade civil e do diálogo com um grupo de trabalho do governo federal que envolveu mais de 10 pastas, incluindo o Ministério do Meio Ambiente. Eu sou o Bernardo Menezes e vou conversar sobre um modelo de mercado regulado de carbono em discussão no Brasil. Comigo neste bate-papo está a Flávia Teixeira, gerente de Responsabilidade Social Corporativa e Transição Energética da Engie Brasil. Nós também contamos com a participação especial da Ana Tone, secretária nacional de mudança climática do Ministério do Meio Ambiente. Olá, Flávia. Olá, Ana. Sejam muito bem-vindas. Oi, Bernardo. Obrigada pelo convite. Oi, Flávia. Olá, obrigada, Bernardo, pela condição dessa conversa. E, Ana Tone, muito obrigada pela sua disponibilidade para falar com o nosso público o que está acontecendo hoje na regulamentação do mercado de carbono. Ana, o marco legal do mercado de carbono em discussão tem contribuições importantes e o apoio do governo federal. Foi possível chegar a um consenso sobre qual modelo deve ser implantado no Brasil? Sim, Bernardo, chegamos, sim, no consenso. Foram, assim, muitos meses de trabalho, de março até agora em agosto, reuniões semanais de mais de 10 ministérios ali liderados pelo Ministério da Fazenda. e foi um trabalho bastante intenso. E chegamos nesse modelo do mercado regulado, do cap and trade, também bebendo do que já estava na mesa, sabe? A gente já tinha diversos projetos de lei. É um tema que, no Brasil, a gente já está discutindo há mais de 10, 15 anos. Então, a discussão também já estava muito madura e acho que o nosso papel foi colocar tudo junto, pegar o melhor das boas ideias e propor agora um texto de consenso para o Senado. Como todos nós sabemos, tem duas maiores maneiras de fazer precificação de carbono, ou é colocando um imposto em combustíveis fósseis ou qualquer emissor de gases de efeito estufa. Então, você põe uma taxa ali e deixa aquilo lá mais caro, ou você, obviamente, cria um mercado de carbono. Então, a gente escolheu o modelo de criação deste mercado regulado de carbono por duas razões. A gente já tem diversos impostos, então a gente não queria onerar os impostos, mas também, ao você ter um mercado de carbono, você faz com que as atividades econômicas tenham a possibilidade de trazer mais e mais soluções e todos os estudos mostraram que isso traz mais recursos e mais inovação. Então, o modelo escolhido do Cap and Trade tem como objetivo não só descarbonizar, mas também trazer inovação à nossa economia. Flávia, qual a importância deste novo mercado para a economia brasileira? Bacana, Bernardo. Eu acho que é um ponto relevante da gente esclarecer para o público. Hoje a gente tem ainda bastante resistência, muito receio, que é absolutamente natural, mas é importante a gente ter em mente que o mercado de carbono, o sistema brasileiro de comércio de emissões, ele é uma das ferramentas, é um dos instrumentos de mercado à disposição dos governos para a descarbonização da economia. Então, a gente tem aí um certo receio de que as atividades continuariam com o business as usual, podendo compensar. Eu acho que hoje, como a Ana falou, o debate já está muito maduro, sobretudo com relação ao conceito de integridade climática, para a gente poder posicionar o mercado de carbono, o sistema de comércio de emissões, dentro desse lugarzinho dele, que vai ser complementado por outras políticas, outras ferramentas de incentivo, de desincentivo, como o de controle, em prol do atingimento das metas climáticas. Então, ele é uma ferramenta, e que deve aí resguardar essa visão de mercado, viabilizar o financiamento, a transferência de recursos entre países e setores que enfrentam maior custo de abatimento de emissões, possibilitando o financiamento gradativo da inovação, das oportunidades de abatimento, em outras atividades com o menor custo efetivo. Então, ao nosso ver, para a economia brasileira, ele é positivo, porque o Brasil já contempla um diferencial competitivo em virtude das suas matrizes elétricas e energéticas, muito menos intensivas em carbono do que o resto do mundo. Então, a gente acredita que vai representar mais uma oportunidade do que um risco a essa competitividade, que é hoje um dos principais pontos de atenção. Até porque já estão surgindo aí outras iniciativas internacionais, como o ajuste de carbono na fronteira, exemplo do CIPEN europeu, que já passa a impactar diversas atividades ainda esse ano, que ainda não precificaram o carbono. Então, a gente vê essa regulamentação indo ao encontro de uma necessidade brasileira e aí um diferencial competitivo que a gente já apresenta. Ana, pela proposta que está amadurecendo no Legislativo, como deverá funcionar o sistema brasileiro de comércio de emissões de gases do efeito estufa? E que tipos de ativos serão negociados e como serão precificados? Bernardo, antes de até responder essa sua pergunta, mas queria complementar aí o que a Flávia falou, ela está absolutamente certa. O mercado de carbono é um entre muitos outros instrumentos econômicos. Acho que é sempre bom a gente estressar isso, comentar isso, e que bom que começamos. E a razão que a gente começou com o mercado de carbono é porque, apesar de algumas pessoas não entenderem, é complicado mesmo o mercado de carbono, é um novo mercado, mas também tinha uma demanda muito grande. O debate já estava muito, muito maduro. Então, tinha uma demanda, tem uma demanda muito grande. E o Brasil, como foi mencionado aí pela Flávia, tem um potencial grande de se beneficiar de um mercado internacional. Então, tem a sensação que nos dá, assim, vendo de dentro, é que tem muita gente que estava querendo que o governo brasileiro dar-se com essa regulamentação, e a gente fica feliz de responder aí em tão pouco tempo. Agora, em termos de ativo, esse é um dos debates que está acontecendo. É um ativo fugitivo? É um ativo imobiliário? Como é que contabiliza sendo um novo mercado? Tem uma proposta na mesa, obviamente é só uma proposta. A gente escutou muito o setor financeiro para tentar ver, essa é muito mais uma área que o Ministério da Fazenda liderou, logicamente, tentando ver qual seria a melhor maneira de contabilizar esse ativo e poder assegurar da integridade jurídica também para compradores e vendedores. E eu acho que a gente está chegando num bom lugar ali, onde a gente tem tanto a integridade ambiental, que, lógico, da perspectiva do Ministério de Meio Ambiente, isso é fundamental, mas também a segurança jurídica e econômica de que esses ativos vão poder ser contabilizados pelas empresas e trocados e vendidos e comprados de uma maneira segura. Então, acho que o que está a proposta na mesa ainda está tendo muito debate, alguns questionamentos, mas eu acho que a gente chegou ali num bom termo. O Brasil, como foi mencionado, o Brasil tem muito potencial de ser um grande emissor de bons créditos de carbono. Então, essa legislação quer assegurar isso, que o Brasil tenha os melhores e mais íntegros créditos de carbono do mundo. Entretanto, é importante lembrar que o objetivo dessa legislação, o primeiro não é pensar só na economia, é pensar principalmente na descarbonização da nossa matriz de emissão aqui no Brasil. Então, esta política de mercado de carbono é um dos instrumentos da política climática. Então, sei que está todo mundo muito animado com os potenciais ganhos econômicos que o Brasil vai ter. E aí o setor florestal, obviamente, até de agricultura, e certamente o setor de energia talvez tenha um maior potencial para isso, porque, como já foi mencionado, a nossa matriz elétrica é extremamente descarbonizada, ela é o sonho de consumo de quase todos os países, já estamos em 80%, 85% da nossa matriz elétrica já está descarbonizada, e a gente pode usá-la como uma alavanca para fazer com que os nossos produtos também sejam vistos como produtos de baixo carbono. Então, a gente tem muito potencial. Mas é importante no mercado, você tem que pensar quem vende bons produtos e quem vai comprar. Então, ao regular o mercado de carbono no Brasil, o que a gente está tentando criar também é uma demanda qualificada de empresas e indústrias que vão demandar esses créditos de carbono. Porque o mercado internacional, essa possibilidade do mercado internacional, ela é quase toda só voluntária. Ela ainda não está regulada, o artigo 6 do Acordo de Paris, a gente ainda está trabalhando é para ver como é que exatamente essa troca entre países e como é que ficam as metas entre países, como é que elas vão se dar. Então, o primeiro passo é nós termos esse mercado regulado nacional para depois podermos pensar também no mercado internacional. Flávia, há aprovado este modelo, como você vê a participação da Engie neste novo mercado? Ah, Bernardo, é um grande desafio entender como que isso vai se desdobrar para o setor elétrico. A Engie, particularmente, ela emitiu seus primeiros créditos de carbono em 2004, ou seja, a Engie vem investindo em transição energética para descarbonização e acredita nesse potencial da ferramenta de mercado há pelo menos 20 anos. Vale destacar que hoje o sistema elétrico é responsável por 2% das emissões totais brasileiras. Então, o Brasil, para além de já ter feito essa transição, ainda oferece à economia brasileira um rol de oportunidades de descarbonização, seja na eletrificação, seja ainda no crescimento da infraestrutura para o aproveitamento do gás natural. Mais à frente, essa infraestrutura sendo utilizada para o biogás, para o biometano, viabilizando, assim, a conversão de diversos setores industriais ainda intensivos em carvão. Então, eu digo paradoxal porque ainda se questiona hoje a adicionalidade das energias renováveis, enquanto no mundo a necessidade de investimentos em transição energética foi estimada em 4 trilhões de dólares, conforme saiu declarado na COP27 em Charme e o Sheik. A gente tem muito potencial ainda de crescimento. Nós estamos aí na fronteira do hidrogênio, quando a gente vai poder falar de exportação, digamos assim, de energia. Então, isso é uma coisa que a gente aposta e acredita que esse mercado tem que ser economy-wide, tem que ser complementado por políticas que alcançam todos os setores econômicos. A gente sabe da dificuldade de medição quando você não trata de emissões estacionárias de fontes estacionárias, mas a gente acredita nessa expansão, dessa visão para integrar todos os setores da economia e que a gente possa impactar de forma relevante as metas brasileiras de mitigação, sabendo que as principais fontes das emissões brasileiras ainda se encontram no uso e ocupação do solo. Então, como a gente não fala mais só na molécula de carbono, a gente fala em integridade climática, e aí essa molécula, ela vem aí composta de diversos outros atributos socioambientais, ações de preservação, de conservação, de nascentes, das funções ecológicas, dessas áreas que são cuidadas por esses setores da economia, como o setor elétrico, o setor energético. Então, a gente também acredita nesse potencial de aproveitamento dos ativos florestais, em parceria com as comunidades. Então, a aposta é grande, continua sendo. Ana, quais setores ou atividades deverão estabelecer compromisso de mitigação perante o novo sistema de créditos de carbono? O setor agropecuário também deverá ser incluído no mercado regulado? Então, a opção que nós fizemos, que está aí no texto, a gente não fez uma opção por setores. A gente não olhou especificamente para setores. a gente viu o nível de emissão. E na proposta inicial, são entidades ou são empresas onde tem acima de 25 mil toneladas de carbono por ano, essas todas deveriam ser reguladas, ou seja, deveriam compensar as suas emissões. E aí, quando a gente olha quem é que no Brasil emite tanto, 25 mil é muito por ano, realmente bastante, dá ao redor de 400 empresas, a gente ainda está estudando ainda mais, então não é tanto. A gente começou lá em cima, como normalmente faz, para a gente ir aprendendo desse mercado. E aí você vê quem entra nesta conta. A gente viu que, obviamente, produtores de aço, cimento, até algumas termoelétricas a diesel e também em alguns frigoríficos. Então, a gente não escolheu setores, a gente olhou os grandes emissores. E a partir dali, fazendo, olhando quem é que vão ser os impactados. Flávia, você gostaria de complementar? Obrigada, Bernardo. É, nossa aposta é que a gente possa ter um debate do plano, desenvolvimento do plano de alocação, uma participação mais ampla dentro de todos os setores produtivos. E, como a Ana falou, realmente, o desafio vem na sequência. A gente precisava de um texto mais consensuado agora para que a gente possa avançar, estabelecimento de um mercado robusto que demonstre não só dentro do Brasil, mas também internacionalmente a integridade desses créditos. A gente sabe que os mecanismos e as metodologias existentes hoje passam por um grande escrutínio. Então, a gente vê que, naturalmente, mesmo o mercado voluntário, ele vai selecionando a qualidade dos créditos, a qualidade dos projetos, e, sem sombra de dúvida, hoje a gente não fala mais em a qualidade do comprador desse crédito. Então, acho que se apresenta como um aventureiro, uma empresa que seja detentora de créditos de carbono e faça negócio com qualquer tipo de comprador. até o relatório Integrity Matters que foi lançado na COP do ano passado em Charmell Sheik, ela vem chamar atenção para isso, para essa transparência, transparência das negociações, transparência das transações. Hoje, tem a CVM, está em consulta pública aí, um arcabouço para como fazer esse registro, essa contabilização. a gente espera que essa classificação da natureza jurídica como valor mobiliário possa ser melhor compreendida para que a gente não tenha consequências tributárias e contábeis inesperadas ou controversas, empresas contabilizando de forma diferente e prejudicando a precificação adequada desses ativos, mas eu acho que a gente está em linha, estamos avançando, estamos aí num otimismo de que a gente possa apresentar um mercado robusto, íntegro, com qualidade e educando, o uso desses créditos ele não é só para compensação, a gente vê um movimento grande no mercado voluntário, até escolas já se apresentando como carbono neutro, então, educar o nosso público, gerar empregos verdes, educar o brasileiro a contabilizar as emissões dos seus produtos, dos serviços que ele utiliza e o potencial de crescimento, de reindustrialização e de crescimento da economia brasileira aproveitando essa oportunidade. Flávia, qual o papel do setor de energia nesse futuro mercado de carbono brasileiro e qual a importância do segmento na mitigação dos efeitos das mudanças climáticas? Pois é, Bernardo, acho que o papel é bastante relevante, embora a gente já tenha aí praticamente feito essa transição, hoje o brasileiro que consome energia elétrica ele conta com uma matriz em média 90% renovável, então, essa transição de certa forma no setor elétrico ela já aconteceu, mas é desafiador porque a gente precisa de estabilidade do sistema, a gente precisa de investimento em infraestruturas de transporte, de transmissão de energia, como a gente tem mapeado já para o Brasil atingir essa neutralidade em carbono até 2050, então, a gente tem que fazer vultosos investimentos na parte de transmissão, infraestrutura de transporte para que a gente possa beneficiar os demais setores econômicos com essa vantagem competitiva brasileira na parte de energia nos setores elétrico e energético, então, a gente precisa olhar com muito carinho para essa visão internacional de adicionalidade das fontes renováveis de energia integrando e olhando de forma mais ampla para todos esses atributos socioambientais que estão embutidos nessa molécula de carbono que deixa de ser emitida nessa redução dessas emissões, então, nossa visão também é para que a gente prestigie as emissões evitadas, prestigie a redução das emissões para além da remoção das emissões que a gente fala dos projetos de recuperação florestal, então, são ativos importantes, relevantes, nosso parque gerador ele tem dentro dele muitas áreas de preservação permanente que estão sendo conservadas, que estão dentro da conta de energia do brasileiro, que precisam ter esse olhar de potencial também de manutenção e conservação da flora, da fauna, da biodiversidade brasileira, então, o potencial é enorme para além de estar a serviço dos outros setores econômicos para fazer as suas próprias conversões, as suas próprias transições no setor tanto com relação à energia elétrica quanto com relação às demais fontes de energia. A gente está chegando no final do episódio, eu vou deixar aqui o espaço para que tanto a Flávia quanto a Ana, façam aí suas considerações finais, por favor. Eu gostaria sim, bom, primeiro agradecer muito aqui a boa conversa com o Bernardo, com a Flávia, o Brasil está muito atrasado no mercado de carbono, a gente já está, muitos países, muitas empresas já têm usado o mercado de carbono em outras jurisprudências, então, assim, nós temos agora que assegurar que a gente tenha uma boa legislação e que a gente possa começar a implementar o mercado de carbono brasileiro com o objetivo de, primeiro, ele está atrelado à política climática brasileira, ele não é simplesmente um outro mercado, ele é um instrumento da política climática, ou seja, da descarbonização do Brasil e desse reposicionamento do Brasil ser um grande provedor de soluções climáticas para o mundo, a gente tem esse potencial e devemos fazer isso para nós e, logicamente, para o mundo no combate às mudanças climáticas. Agora, a gente só vai conseguir fazer isso se a gente tiver como objetivo número um a integridade dos nossos créditos de carbono, acho que isso é o mais importante. De novo, todo mundo está vendo muita oportunidade na venda desses créditos, a gente tem que assegurar que não é uma questão de quantidade, é uma questão de qualidade dos nossos créditos porque cada vez mais vai ficar mais competitivo nacional e internacionalmente. Então, acho que a gente está numa boa direção às conversas, os debates sendo feitos de uma maneira participativa, agora o texto está lá com a nossa senadora Leila do vôlei, está fazendo um trabalho incrível dentro da comissão de meio ambiente, ouvindo todos os interessados, então tenho certeza que a liderança ali agora da senadora Leila e de outros senadores e congressistas vai nos ajudar a gente a aprovar esse texto ou algo parecido como esse texto, mas eu espero que a gente tenha condição de levar para a próxima COP e aprovação do mercado nacional de carbono. Muito obrigada pela conversa. Muito obrigada, Ana, mais uma vez pela sua disponibilidade, acho que o brasileiro está bastante curioso sobre os próximos passos e parabenizar por essa grande convergência que vocês conseguiram implementar em tão pouco tempo, um debate já tão longo de tanto tempo, acho que a gente ainda tem bastante coisa por fazer, como você falou, mas eu acho que a gente deu largos passos na solução desse dilema e no impulsionamento do Brasil para essa oportunidade desse novo mercado. Muito obrigada. Este foi mais um episódio do Além da Energia. Eu agradeço muito a participação da Flávia, da Ana. Voltem sempre! Obrigada, Bernardo. Obrigada, Ana. Obrigada, Bernardo, pelo convite. É um prazer. Obrigada, Flávia. No site da Engie você encontra mais notícias sobre o setor de energia, cidades inteligentes e transição energética. Para quem já nos acompanha, não esqueça de curtir e seguir o canal da Engie no YouTube. Acompanhe também o podcast nas principais plataformas de áudio. Até mais! Legendas por TIAGO ANDERSON Legenda Adriana Zanotto